Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Sinceramente, eu espero que sim. Que a paz do Nosso Senhor esteja em vossos corações hoje e sempre. Neste vídeo-aula, eu vou deixar para vocês algumas explicações em relação a aumentos e diminuições desta linda passadeira básica, onde eu compartilhei já no canal, postei no canal, o passo a passo da primeira, da segunda e da terceira parte. Mas antes de eu falar mais sobre as explicações, eu quero agradecer você que já é inscrito aqui no canal, tem assistido e compartilhado os nossos vídeos. E também agradecer você que ainda não é inscrito, mas gosta do nosso trabalho, tem assistido e nos acompanhado aí também. E quero convidar você a inscrever-se aqui no canal. E ao inscrever-se, ative o sino de notificações para que você seja sempre notificado a todas as novidades postadas aqui no canal e não perca nada. Olha, pessoal, é muito importante o seu joinha, o seu like, aí o seu gostei, você que gosta do nosso trabalho, que tem nos apoiado. Também é importante que você deixe o seu comentário, dê sugestões de novos trabalhos que você gostaria que eu estivesse trazendo aqui no canal, o passo a passo. Porque você fazendo isso, você vai estar ajudando num bom crescimento do canal. Eu postei o vídeo, pessoal, de um tapete menor, mas sem o passo a passo, que depois eu vou trazer o passo a passo para vocês. Eu postei com o nome de tapete retangular básico. No tapete retangular básico, eu fiz esse mesmo modelo, só que com 16 carreiras. Esta passadeira, eu confeccionei ela com 18 carreiras. A diferença do tapete retangular básico, é que aqui, nessas etapas, onde eu construí uma carreira do ponto tela e três carreiras de ponto alto sobre ponto alto, no tapete retangular básico, eu fiz com apenas duas carreiras. O próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês, eu já vou trazer acompanhando a passadeira, com três carreiras de pontos altos cada etapa, certo? Portanto, no tapete retangular básico, ele ficou com 42, aí aproximadamente 43 centímetros de largura, dependendo da tensão do teu ponto. E a passadeira, como eu aumentei essas duas carreiras, ela ficou com 48 centímetros de largura, dependendo da tensão do teu ponto, pode variar de 47 centímetros a 49, ok? O modelo elaborado desta passadeira, pessoal, não vai ficar com a medida precisa, tipo 70 centímetros exato, 1 metro exato, 1 metro e 20 exato, 1 metro e meio exato, e assim sucessivamente, segundo as medidas desejadas, certo? Por quê? Por causa do formato das flores. Então, para uma medida de 1 metro, se eu for fazer com o padrão de 16 carreiras, que é como eu já orientei vocês, diminuindo uma carreira em cada etapa aqui, dos pontos altos, ou demais, você vai seguir a receita normal. Só que, quando chegar nas carreiras de pontos altos, ao invés de você construir três, você constrói duas, e duas na segunda etapa. Observando que já não vai ficar mais com 48 centímetros de largura. Tua peça vai ficar um pouquinho mais estreita, mas você vai ficar com 1 metro e 2 centímetros. Dependendo da tensão do teu ponto, você pode ficar com 1 metro justinho, se for bem ajusto o seu ponto, ou até mesmo 1 metro e 3 centímetros, certo? Vamos, eu quero uma passadeira de 1 metro e 20. Ao invés de você fazer com três flores, que essa passadeira foi elaborada com três flores, você vai construir a sua peça com apenas duas flores. Certo? Se você desejar esse mesmo padrão de 18 carreiras, não vai dar pra ficar, pessoal, com 1 metro e 20 justinho. Você vai ficar com 1 metro e 29. Mas, se você diminuir, pessoal, essas duas carreiras, aí você vai ficar com a medida aproximada de 1 metro e 23. Ok? Nossa, Val, mas eu quero que fique com 1 metro e 20. Ou, Val, eu quero que fique com 1 metro e meio. Porque pra você fazer com 1 metro e meio, você vai ter que aumentar mais uma flor. E cada flor, pessoal, eu medir, deixa eu mostrar bem aqui pra você. Do primeiro espaço aqui, ó, de duas correntes, seguir por toda a flor. Antes de iniciar a outra flor, no último espacinho aqui, ó, de uma corrente, você vai medir, ó. Então, daqui ao primeiro espaço. Na minha medida, pessoal, no meu ponto, deu 25 centímetro. Então, se eu aumentar mais uma flor aqui. Nessa medida, que já está de 1 metro e 35, a minha peça vai ficar com 1 metro e 60. E eu preciso que ela fique com 1 metro e meio. Então, você tem duas opções. Aumentar os espaços aqui, ó, entre uma flor e outra. Como assim, Val? Aqui eu deixei apenas um espacinho, pessoal, de duas correntes. Você pode fazer entre uma flor e outra com dois espaços. Como assim, Val? Olha, desde aqui do início, você observa que eu deixei apenas um espaço antes dos pontos altos. Então, eu iniciei com 1 com 2 espaços. 1 eu deixei livre, então, eu iniciaria com 3 aqui. 1 para fazer os pontos altos e mais 2 aqui no início, certo? Aí, entre uma flor e outra, ao invés de eu deixar um espaço de duas correntes, eu deixo dois. Entendeu? E vou seguindo de uma flor e outra, dois espaços. E inicio a outra flor. E quando chegar no final da peça, vou seguir o padrão que iniciei lá. Aqui também finalizar com dois espaços antes dos pontos altos. Ah, Val, mas quantos pontos altos eu tenho que fazer? Quantas correntes eu tenho que fazer? Cada flor aumentada, pessoal, neste padrão, com dois espaços, você vai aumentar 44 correntinhas. Na dúvida, aumente 46. A cada flor aumentada, aumente 46. Se sobrar no final, quatro, cinco, seis correntes, não tem problema. Você só desmancha as correntinhas. É melhor que você deixe correntes a mais e depois desmanche do que falte. E você tem que desmanchar todo o trabalho que você foi construindo no cordão de correntinhas. Ok? Outra forma também de diminuir, pessoal. Seria aqui, mas... Ah, Val, mas eu quero que as flores ficam juntinhas, igual ficou a sua, porque eu gostei desse padrão. Aí, não tem outra forma, pessoal. Além de diminuir as carreiras, é de seguir esse padrão que eu acabei de orientar vocês. Para diminuir no tamanho, sem mexer na largura. Para diminuir no tamanho, alterando a largura para um pouco menor, é só diminuir duas carreiras aqui nos pontos altos. Mas, para diminuir no tamanho, sem alterar a largura, nós temos que fazer essas correções nos espaços. Ah, Val, mas eu quero que fique bem maior, mas eu quero uma medida precisa. Então, você faz o cordão de correntinha e faz os miolinhos, pessoal. Deixando quantos espaços você desejar entre uma flor e outra. Certo? Exemplo, aqui eu deixei a partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz o miolinho. Ah, preciso aumentar mais dois espaços? Então, você vai estar aqui com dez espaços antes de fazer o primeiro miolinho. Certo? Aí, entre o miolinho e outro, eu deixei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Antes de fazer o outro miolinho, aumentei dois espaços, vou deixar quinze. E assim sucessivamente. Caso você trabalhando dessa forma também ainda não é o que você quer, você pode alterar nas folhinhas. Certo? Ao invés de você iniciar aqui com o broco de três, seis, nove, dez pontos altos. Você vai iniciar com apenas sete pontos altos. Certo? Então, você vai iniciar a partir daqui o broquinho dos pontos. Essa parte você vai eliminar. Mas, não vai ficar com dois espaços aqui. Você vai ficar com apenas um antes dos pontos altos. E já vai começar seguindo aqui, ó. Quatro pontos altos, mais dois pontos altos e um ponto alto. Ok? E as demais carreiras é só dar sequência no passo a passo. Você vai começar daqui, ó. Pra você entender melhor. Se você diminuir aqui, você já não vai ficar mais com quatro espacinhos na folha. Você vai ficar com apenas três espaços. Ok? Então, aqui nessa segunda volta, você vai ter um broquinho de quatro pontos altos. Ok? E depois, daqui pra frente, é só seguir o padrão. Aval é muito difícil, não vou conseguir. Então, siga as outras dicas que eu deixei pra vocês. Os aumentos, sem fazer alterações nas medidas, serão feitos no cordão de correntinha, como eu já orientei vocês. Trabalhando sempre com 42 correntinhas para o padrão que eu construí esta passadeira. Espero ter ajudado vocês com essas explicações. Caso você deseje fazer uma peça menor, é só diminuir. Como eu já disse, para um tapete menor, tapete da pia ou de porta, vamos trabalhar com apenas uma flor. Já postei pra vocês o tapete retangular básico, que também vou trazer depois o passo a passo. E na primeira parte deste passo a passo, também eu dou as dicas aonde você vai iniciar e parar a sua flor para fazer o tapete menor. Espero que você tenha gostado e tenha um bom aproveitamento em todas essas dicas que eu deixei pra vocês. Desde já o meu muito obrigado e que Deus continue abençoando grandemente a vida de todos vocês. Então, vamos lá.